traz até você momentos de amor, paz e alegria através de um programa feito com carinho para o seu coração E agora com você, diretamente do Templo de Salomão a palavra amiga do Bispo Macedo Graças a Deus Aqui diretamente do Templo do Deus Altíssimo Nós temos o prazer, o privilégio de determinar que você, minha amiga, meu amigo que está gemendo, sofrendo você que está abatido, caído, para baixo, desanimado Nós temos a autoridade do Deus Altíssimo para determinar a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, no seu casamento na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho Sejam abençoados E quem crê quem acredita quem tem certeza quem recebe essa benção diga amém e graças a Deus O Deus Altíssimo O Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra E o texto do Salmo nº 8 diz assim Davi disse Quando contemplo os teus céus obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem que dele te lembres Minha amiga meu amigo verdadeiramente toda a criação feita pelos dedos de Deus imagine essa sabedoria imagine esse conhecimento imagine a sua grandeza a sua glória a sua majestade imagine imagine Deus é impossível impossível a gente ter uma noção da sua grandeza mas mesmo assim ele nos dá a visão ainda que pequena da sua grandeza quando contemplamos os céus quando olhamos as estrelas que ficam milhões de anos luz distante de nós mesmo assim em toda sua glória majestade grandeza ele disse também ele mesmo disse eu habito no alto e santo lugar mas eu habito também com o abatido com o contrito com o sofrido com os que gemem os que padecem Deus habita no alto e santo lugar no santo dos santos mas ele habita aí com você que me ouve que está para baixo sua autoestima está lá embaixo caída você está cheio de dúvidas de medos preocupações ansiedade e o pior é que você não vê forças capazes de enfrentar os seus problemas você cada vez mais vai diminuindo só que você se esquece você se esquece que o Deus Altíssimo Todo-Poderoso está aí junto de si está aí junto de si tanto quanto está junto de mim para que para que para operar o milagre na sua vida transformar essa situação mas como como que Deus vai transformar a minha vida minha amiga você não tem que fazer muita coisa basta você falar com ele basta você clamá-lo basta você pedir e ele vai lhe atender apesar de você estar coberto de pecados ainda assim o que vale o que vale é quando você manifesta a fé quando você manifesta a fé então há o retorno de Deus imediato de acordo com a fé que você manifesta então você pode não ter nada você pode não ter família você pode não ter dinheiro você pode estar desempregado você pode estar no lixão desse mundo mas dentro de você há uma força uma força que provavelmente tem estado adormecida essa força se chama fé essa fé é um é um raiozinho de luz que Deus colocou dentro de você para que você então na hora do desespero na hora dos gemidos na hora da aflição você está totalmente desorientado no momento em que você o invoca então ele atende o seu clamor porque como está escrito a mão de Deus não está encolhida a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvá-lo nem surdo os seus ouvidos para que não possam ouvi-lo você vai ver agora testemunho de fé do que Deus é capaz de fazer do que Deus fez na vida dessa criatura e o que ele quer fazer na sua vida também porque Deus não tem não tem prediletos ele não faz acepção de pessoas olha só o que Deus fez na vida dessa jovem eu tinha tudo para ser uma criança feliz e até por um certo tempo eu fui mas a minha família tinha muitos problemas o meu pai brigava muito com a minha mãe ele bebia muito então ele era também uma pessoa violenta gritava muito comigo com a minha irmã fazendo assim eu crescer uma criança problemática eu era problemática não no sentido de dar problema para os meus pais mas eu tinha problemas internos eu era muito calada apesar de brincar fui crescendo uma criança que reprimia os próprios sentimentos não falava o que pensava não expressava a dor que sentia por ver meus pais daquela forma aí eu fui crescendo tudo só que na pré-adolescência eu para piorar fui abusada fui molestada por uma pessoa que trabalhava no prédio onde eu morava e após esse abuso todos os sonhos de criança que eu tinha foram por água abaixo porque a minha mente naquele momento mudou a partir daquele momento ela mudou o que a visão que eu tinha das coisas a visão de criança já não era mais na minha mente eu já me tornei uma mulher antes do tempo então eu comecei tudo tinha tudo pra mim tinha uma conotação sexual até as brincadeiras mais simples os trocadilhos as palavras mais simples eu sempre levava pra um lado sexual um lado malicioso eu era uma criança mas com uma cabeça de adulto maliciosa passado algum tempinho eu comecei a praticar aquela malícia que eu tinha dentro de mim ou seja eu comecei a ficar com mulheres comecei a me atrair pelo sadomasoquismo comecei a ter vários parceiros pra mim já não era mais errado ficar com vários caras ter relação sexual com vários caras num dia só pelo contrário eu começava a me interessar por orgias a me interessar por todo esse lado da vida que no fundo eu sabia que não ia me fazer bem mas eu sentia profunda atração por isso tudo isso depois daquele abuso eu era uma pessoa muito vazia eu me sentia completamente sozinha eu tinha família tinha muitos amigos mas era como se ao mesmo tempo eu não tivesse ninguém não tivesse ninguém pra me ouvir pra me entender isso me fazia ser uma pessoa solitária triste totalmente vazia procurando uma razão de existir no meio das baladas no meio dos vícios alguma coisa que preenchesse esse vazio mas no fundo eu não encontrava era impossível encontrar alguma coisa que me preenchesse eu tentei beber fumar sair pela noite cheguei a experimentar algumas drogas mas eu o meu foco mesmo era a bebida eu bebia até ficar bêbada bêbada de cair de fazer coisas depois que eu nem lembrava fumava muito quando ficava nervosa eu dizia na época que só o cigarro poderia me acalmar tudo isso numa tentativa de preencher esse buraco dentro de mim alguma coisa que me fizesse completa eu até pensava em tentar focar nos estudos no meu futuro mas eu não conseguia não tinha perspectiva nenhuma do futuro pra mim a única solução era a morte tanto que eu desejava muito morrer pra acabar com esse sofrimento com esse vazio e por conta disso eu comecei também a me automutilar a dor era tão grande tão grande que eu pensava em me matar aí eu tentava me jogar da ponte eu tentava fazer um corte mais profundo no meu pulso mas no final faltava aquela coragem então eu cortava os meus braços cortava me cortava pra aquela dor sair de alguma forma era aquilo que eu pensava na hora até dava um alívio mas depois em pouco tempo voltava tudo de novo e aí se tornava um ciclo vicioso eu me cortava pra me sentir melhor me sentia melhor um pouco mas logo toda aquela dor tristeza vazio tudo aquilo junto voltava e aí eu não sabia mais o que fazer e eu sei que a minha família acabava sofrendo com isso a minha mãe várias vezes passava as noites em claro preocupada comigo onde eu tava com quem eu tava o que eu tava fazendo eu sei que eu trazia muita preocupação eu acabei também sendo uma péssima influência pra minha irmã porque do modo que eu me vestia as músicas que eu ouvia eu me interessava muito pelo mundo dark o mundo gótico essa forma de ser também influenciou ela ela acabou indo um pouco pelo mesmo caminho usando droga também ficando com mulheres então eu era uma péssima influência um péssimo exemplo e também só causava dor a minha família por me ver daquele jeito apesar deles não saberem algumas coisas que eu fazia eles sabiam que no fundo eu tava com problemas só que eles também não sabiam como ajudar então acabava eu sofrendo fazendo a minha família sofrer era o fundo do poço de fato o mundo dark o mundo do goticismo o mundo obscuro das religiões ocultistas me atraia muito na época eu sentia uma grande atração por sangue tanto que por várias vezes eu dava algum jeito de sentir o gosto de sangue na minha boca chupando no pulso de amigos o meu mesmo ao me cortar sentir o gosto do sangue passar a lâmina na minha boca pra sentir aquele gosto de sangue em relação ao mundo ocultista eu comecei a me interessar pelo estudo dessas religiões como o satanismo a wicca o vampirismo que são práticas ocultistas não cheguei a praticar mas me interessava tanto que eu estudava eu lia livros sobre sobre o assunto e isso me encantava muito me vestir toda de preto ser o mais dark possível e com todas essas dificuldades que eu vivi teve uma hora que eu não aguentei mais era muito sofrimento porque eu não dormia praticamente demorava pra dormir quando eu pegava no sono tinha vários pesadelos horríveis pesadelos assim terríveis mesmo de eu acordar totalmente atordoada sentindo sempre uma presença me acompanhando quando eu olhava pro lado não tinha ninguém mas uma presença uma energia negativa perto de mim todos esses problemas sentimentais porque eu ficava com uma mulher dava errado eu ficava com um homem dava errado nunca era completamente feliz na vida sentimental também me cortando teve uma hora que juntou tudo e aí eu cansei aí eu cansei eu falei não, eu preciso de ajuda eu preciso mudar a minha vida foi aí que minha mãe que já frequentava a Universal na época me fez o convite e aí eu mesmo relutando um pouco no começo a gente sempre reluta a gente mesmo no fundo do poço ainda é um pouquinho orgulhoso ainda quer ostentar algum poder do tipo ah não eu ainda consigo mas teve uma hora que realmente não deu mais aí eu cedi e foi a melhor decisão da minha vida eu não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse cedido a esse convite nossa, naquele dia eu assisti a reunião recebi uma oração sabe e eu lembro que eu fui toda de preto eu fui de saia curta eu fui de cotorno eu fui de sobretudo preto fui com uma maquiagem pesada e ninguém me julgou eu achava que eu entrando daquele jeito as pessoas iam apontar o dedo pra mim iam me olhar torto iam me rejeitar mas não pelo contrário eu fui abraçada pelas pessoas pelos obreiros que me recepcionaram me abraçaram me acolheram o pastor me acolheu recebeu uma oração lá eu ouvi uma palavra de mudança de vida lá e pela primeira vez na minha vida eu ouvi e entendi que pra mim tinha jeito foi o melhor dia da minha vida foi o dia que toda aquela dor toda aquela tristeza todo aquele vazio toda aquela insegurança todo aquele medo do futuro toda aquela incerteza vontade de morrer vontade de acabar com tudo foi embora foi embora foi maravilhoso eu saí de lá leve eu saí de lá com uma nova mente eu saí de lá com a certeza de que eu podia mudar e de que eu ia mudar e aí eu descobri as correntes de libertação e comecei a fazer e aí aos poucos com o passar dos dias mesmo de alguns dias eu já fui percebendo uma grande mudança dentro de mim antes eu só pensava só tinha pensamentos de destruição mas aí foi mudando eu já não pensava mais em morrer aquele desejo já tinha saído de dentro de mim eu já não pensava mais em me cortar porque antes eu me cortava como uma maneira de tirar aquela dor de dentro de mim mas aí nas correntes através das orações de libertação aquela dor saía então não precisava mais me cortar eu já não tinha mais aquele desejo de matar de destruir as coisas eu já não tinha mais o desejo de suicídio e aí foi saindo também os desejos o desejo de beber de fumar de ficar com mulheres de ter vários parceiros tudo isso foi saindo a minha mente foi mudando eu já não tinha mais aqueles pensamentos maliciosos aquelas coisas que aquele desejo pelas religiões ocultistas pelo goticismo também foi saindo porque aquilo antes era uma tentativa de preencher um vazio só que esse vazio foi sendo preenchido pela presença de Deus na minha vida então eu já não precisava mais me destruir a presença de Deus estava me preenchendo e aí cada vez mais eu tinha vontade de viver uma vontade de viver que eu nunca tinha tido antes só que eu descobri que eu precisava ir além eu precisava ter o Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo para ser de verdade uma pessoa totalmente diferente 100% diferente foi aí que eu comecei a buscar foi uma luta árdua não foi fácil porque foi uma luta constante contra o passado que tentava voltar e o futuro que eu desejava ter um futuro de de uma vida totalmente diferente pensamentos totalmente diferentes atitudes um modo de ser de agir de pensar de falar de querer novos objetivos de vida então eu comecei a buscar foi um tempo de muita oração passei noites em claro em busca do Espírito Santo participando de vigílias foi um momento assim de muito jejum de muita abstinência de por exemplo de televisão de internet não que seja errado não é mais eu estava com tanta sede de ter o Espírito Santo que eu abri mão de tudo eu abri mão de pessoas eu abri mão de lugares eu abri mão de momentos eu abri mão de tudo de tudo mesmo mas teve o dia teve aquele dia que o milagre aconteceu eu estava orando com tanta sede não importava mais nada eu ainda tinha alguns problemas na minha vida minha vida nunca foi um mar de rosas mas nesse dia não importava problema nenhum não importava dificuldade nenhuma eu só queria Deus dentro de mim e orei com tanta força eu orei com tanto desejo eu me entreguei 100% naquele dia não importava nada não importava o que eu ia viver ou deixar de viver o que eu ia ter ou deixar de ter naquele dia eu abri mão de toda a minha vida só para ter o Espírito Santo e Ele veio sobre mim foi o dia mais feliz da minha vida o dia que eu nunca mais esqueço eu lembro data, hora, lugar momento pessoas que estavam perto de mim eu lembro tudo foi o melhor dia da minha vida o dia que o Espírito Santo entrou dentro de mim e a partir daquele dia eu nunca mais fui igual eu tive uma paz uma paz dentro de mim uma paz que é difícil até você mensurar você explicar porque realmente só você vivendo para saber eu tive uma certeza muito grande de que eu teria um futuro de não um futuro profissional ou qualquer outra coisa do tipo mas eu teria uma vida uma vida feliz de fato foi um gozo na alma foi é como se o meu ser inteiro tivesse sido preenchido não tivesse não houvesse nenhum espacinho vazio sequer e aí na hora eu tive uma vontade de contar para o mundo inteiro de contar para o morador de rua contar para as pessoas que eu nunca vi na vida de subir num palanque alto e contar para o mundo inteiro o que tinha acontecido comigo porque é uma coisa tão boa é uma coisa tão tão magnífica que você não consegue guardar só para você você precisa contar para o máximo de pessoas que você puder foi aí que todo aquele medo aquela vergonha e timidez de até mesmo falar do meu passado foi embora e aí eu passei a ser uma pessoa corajosa e ousada para falar a verdade que Jesus existe ele está vivo e mais do que tudo ele quer mudar a nossa vida todo aquele trauma por conta do abuso ficou para trás realmente é como se nunca tivesse existido não tem mais efeito sobre mim todos aqueles medos angústias aquela depressão aquela tristeza tudo ficou para trás eu me tornei uma nova pessoa o que antes era motivo de vergonha para minha família de chateação hoje é motivo de orgulho a minha família vê a mudança em mim principalmente os que moram na minha casa todos admitem que realmente hoje eu não sou uma Rafaela igual aquela do passado hoje eu sou uma nova pessoa que fala diferente que pensa diferente que age diferente hoje eu sou completa eu posso dizer que eu sou completa não só dentro de mim que aliás é o principal que eu sou feliz realizada mas em outras áreas da minha vida também hoje eu tenho condição de construir um novo futuro para quem antes não tinha futuro hoje eu faço o meu futuro eu faço as minhas conquistas eu sou ousada e corajosa o suficiente para ir e fazer a diferença eu posso afirmar com toda certeza eu só sou o que sou por conta do Espírito Santo sem o Espírito Santo eu não sou nada eu não sou ninguém minha vida só mudou porque eu recebi o Espírito Santo o Espírito Santo é o Espírito do amor mas você minha amiga e meu amigo ouvinte que prestou bem atenção nesse testemunho e nos demais que nós temos colocado aqui nessa programação todos os problemas das pessoas que começaram de criança começaram entre os seus pais brigas entre os seus pais separação problemas conflitos que fizeram marcar as suas crianças os seus filhos marcaram os seus filhos às vezes a mãe luta para ter um filho uma mulher luta para ter um filho mas depois essa mesma mãe no convívio com seu marido acaba desgraçando a vida dessa criança que ela tanto quis é por isso inclusive nós temos aqui o Renato Cardoso é por isso que nós temos essa reunião especial da terapia do amor todas as quintas-feiras às dez da manhã e também às oito da noite justamente para recompor o lar recompor a família recompor a cabeça da família que é o casal a cabeça da família não é o marido nem é a mulher mas o casal que torna-se um e então pode criar os seus filhos no temor de Deus e com uma perspectiva de futuro para eles ora minha amiga meu amigo você que coloca a cabeça no lugar você há de convir que quando a criança vai mal começa mal por conta dos problemas dos pais a vida dela está fadada ao fracasso Renato as pessoas não tem ideia bispo do prejuízo do dano que elas estão causando aos seus filhos porque elas tampouco tem ideia do prejuízo e dano que foi causado a elas quando elas cresceram em um lar conturbado e nós temos visto com todas as provas e exemplos possíveis que a destruição familiar a destruição pessoal é algo hereditário você herda isso dos seus pais tanto a boa família o bom casamento quanto também o mau casamento a desgraça no amor são coisas que são herdáveis da nossa família então você diz assim mas então eu que vim de uma família destruída não tem esperança pra mim não tem tem esperança se você decidir mudar essa história como na minha família eu tinha essa maldição hereditária onde meus pais meus avós tios de ambos os lados eram separados divorciados brigados viviam de aparência até que então um dia eu decidi que aquela história iria mudar na minha vida no meu casamento e você pode decidir isso também na sua vida você que está aí carregando sequelas de ter crescido num lar conturbado você está casado ou casada com alguém que nunca soube o que é ser pai ou marido cresceu sem pai sem marido cresceu sem referência de mãe e você pensou que só o amor iria manter o casamento agora você não sabe o que fazer porque você está casado com uma pessoa instável então você precisa vir reconstruir a sua família aprender da fonte que é o criador da família então na terapia do amor nós fazemos esse trabalho e veja bem minha amiga meu amigo se o problema é interior se o problema é familiar relacionamento marido mulher se o problema é interior não tem como você resolver o problema interior com dinheiro não tem dinheiro nesse mundo que vai resolver não tem sucesso nesse mundo que vai resolver isso não tem ciência nesse mundo que vai resolver isso esse problema só pode ser resolvido com o criador aquele que criou o nosso interior que soprou na nossa narina o fôlego da vida que é o próprio deus altíssimo então se o problema é espiritual nós temos que tratá-lo espiritualmente se o problema se a pessoa está com câncer então ela vai no médico o médico vai detectar o câncer vai fazer olha vamos abrir e tirar esse câncer tudo bem mas se o problema é espiritual o que o médico pode fazer nada ninguém pode fazer nada só o espírito de deus somente o espírito de deus pode fazer isso e esse essa é a razão da terapia do amor porque a terapia do amor é regida dirigida conduzida pelo espírito do amor que é o espírito do senhor Jesus que deu a sua vida para que aquele que nele crê tenha vida e vida eterna e essa mudança interior ela é o que muitas pessoas estão precisando como por exemplo o caso de quem está casado com alguém que vive brigando você por exemplo vocês brigam vocês discutem aí vocês fazem as pazes e fala assim nós vamos mudar seu marido ou sua esposa fala assim eu vou mudar não agora vai estar tudo bem eu não vou fazer mais isso aí fica bem por um dia dois daqui a pouquinho aquela velha pessoa volta a praticar de novo tudo aquilo que fazia antes e você fica sem ação você fica pensando meu Deus ele acabou de prometer que ia mudar ela acabou de falar que não ia fazer mais isso e agora o que eu faço esse é o problema interior e não adianta você viajar não adianta você gastar dinheiro no shopping dar presente não adianta você tentar resolver isso colocando um band-aid em cima desse câncer interior então isso tem que ser arrancado a terapia do amor ela é chamada de terapia do amor por uma razão porque ela trabalha para arrancar tudo que não é amor dentro da pessoa o que é ódio o que é rancor o que é mágoa o que é sentimento ruim a pessoa às vezes ela não ama nem a si mesma que dirá amar outra pessoa então se você está casado com alguém assim ou você nem mesmo se entende você ama a pessoa mas você não consegue tratá-la bem você faz o seu marido sofrer você faz a sua esposa sofrer você vai receber ajuda através dessa terapia do amor que nós fazemos todas as quintas-feiras amanhã às 10 horas da manhã nós temos a primeira sessão a primeira palestra e às 20 horas também aqui no Templo de Salão faz-me chegar aos teus rios Senhor faz-me chegar aos teus rios Senhor nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que refizeram suas vidas amorosas por conta dessa terapia do amor olha só eu antigamente tive um relacionamento passado onde por falta de orientação fui um pouco precipitado nele em ter escolhido a pessoa errada e também ter sido uma pessoa errada nesse relacionamento então foi através das orientações do acompanhamento tanto no programa como nas reuniões eu fui aprendendo a ser uma pessoa certa então nesse relacionamento passado foi um relacionamento de muitas discussões teve brigas era um relacionamento que não trazia uma paz não trazia uma segurança que aquilo ia dar certo desse relacionamento eu tive um bem um filho quando chegou o fim desse relacionamento eu fiquei um pouco pensando como que eu investiria agora como eu começaria um novo relacionamento como eu poderia ser feliz através fortalecendo cada vez mais nos conhecimentos que o senhor passava eu pude me recompor cinco anos depois eu vim conhecer a Elaine também que teve também um relacionamento passado então onde a gente eu creio que poderia ser feliz e onde eu encontrei ela e ela também com o mesmo tendo o mesmo pensamento de ter uma vida melhor investir nos conhecimentos também também a gente está investindo nesse relacionamento meu primeiro namorado eu tinha 15 anos eu era muito nova então eu não estava preparada para aquele relacionamento mas mesmo assim eu insisti naquele namoro foram dois anos mesmo sabendo que não estava dando certo mesmo não tendo os mesmos objetivos e nós discutimos muito também ele era jovem também eu também muito jovem mas mesmo assim eu insisti até até chegou um momento que realmente não deu mais vocês hoje são namorados? noivos noivos isso hoje a gente tem um ano e dois meses e hoje tendo uma paciência com o outro a gente cada vez está desfrutando de uma vida melhor eu confesso que assim que nós começamos até eu tive um pouco de dificuldade por conta do outro relacionamento eu tinha tanto que eu até cheguei algumas vezes a mencionar isso para ele de que ah puxa não vai dar certo mesmo acho que vai acontecer de novo vou me decepcionar de novo mas graças a Deus aos ensinamentos mesmo eu aprendi a melhorar vi que o erro na verdade também não estava nele eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta né e assim ciumenta ao extremo então tudo que ele ia fazer eu tinha desconfiança eu percebi assim que até as amizades quando eu era criança eu tinha ciúmes então eu fui para um relacionamento que me deixou pior do que eu era né então assim um machismo entendeu de você não vai mandar em mim você não tem que saber onde eu estou então a falta de diálogo né eu cobrava muito então tudo isso que eu vivi lá atrás eu trouxe para esse relacionamento então eu tinha medo de perder eu já gostava muito dele era totalmente diferente do que eu tinha vivido era pessoa que eu tinha certeza que era ele só que eu tinha medo de perder então o ciúmes ficou pior então assim chegou um dia que a gente brigou e eu cheguei a tirar minha aliança e falei eu não quero mais e saí e aí me deu um desespero eu falei eu não posso perder eu não posso perder eu também vim de um relacionamento longo e que de uma certa maneira esse relacionamento me colocou um certo complexo de inferioridade e a maneira de eu reagir a esse complexo era realmente buscando a atenção o fato de ser elogiado o fato de de ser querido pelas outras pessoas me fazia bem e eu fazia questão de mostrar isso para Marcela que tinha só tinha um problema que era um ciúmes doentio tudo que ele ia fazer eu achava que ele estava procurando alguém no fundo eu sabia que não mas eu sabia que ele queria atenção eu dava em casa mas era diferente então assim a gente vivia de aparências ninguém sabia do que a gente vivia dentro de casa para fora todo mundo achava nossa como eles se dão bem mas dentro de casa era cão e gato eu vim pedir orientação como que eu faço e ali eu comecei a realmente a aplicar então a gente vai errar era tão orgulhoso que não sabia nem pedir desculpa nem perdão então eu via que assim as vezes passava um tempo eu errava de novo mas eu já pedia perdão eu falei olha eu estou tentando mudar e ele também foi mudando e percebi que eu ia perdê-la também se alguma coisa não mudasse dentro de mim e foi e buscando a ajuda uma das primeiras ajudas que eu recebi foi justamente essa se você não mudar o que você é o resultado também vai continuar o mesmo essa foi a primeira palavra de ajuda que eu recebi e eu comecei a buscar essa mudança e como a minha o meu problema estava muito relacionado com a questão de atitudes eu tive que mudar as atitudes os costumes a maneira de tratar o sexo oposto a maneira de lidar com as pessoas com as mulheres de fora com as mulheres que não são a minha esposa hoje o aperto de mão de longe a distância de segurança um limite de segurança não precisa sentir o cheiro não precisa falar que eu estou bonito não precisa nada hoje eu sei quem eu sou independente até mesmo do que a Marcela vai dizer pra mim então já não me faz falta elogios e essas coisas assim acredito que essa foi um grande passo para a transformação na minha vida você viu que ele falou que a primeira coisa que ele aprendeu na terapia do amor foi que se ele não mudasse se ele não fizesse algo diferente ele continuaria tendo o mesmo resultado se não fizesse nada novo não tentasse nada diferente ele iria perder aquele casamento e é isso que você tem que entender se você está com um problema no seu casamento não é o tempo que vai resolver esse problema não é você deixando o tempo passar dando tempo ao tempo não é você esperando que um dia esse casamento vai por si só melhorar que a outra pessoa vai decidir mudar não é você buscando a solução e provocando a mudança que a coisa vai mudar e nós temos o caso também daqueles que não são casados ainda você está dentro de um relacionamento e você já vem enfrentando sérios problemas e na sua cabeça você pensa assim depois do casamento as coisas elas vão se ajustar mas o problema tem que ser resolvido agora porque chegar ao casamento com o problema que já existia no namoro no noivado é totalmente é uma falta de direção que vai atrapalhar o seu futuro e vai impedir a sua felicidade quantas pessoas eu já atendi já vi isso ela já tinha detectado o problema nele ou ele o problema nela deixou chegar o casamento juntou o problema que já existia com os problemas do casamento e hoje a pessoa chega até a pensar será que eu casei errado será que eu escolhi a pessoa errada mas é que ela não fez como deveria fazer o grande problema que eu vejo Márcio das pessoas que a gente atende aconselha é que elas ainda não caiu a ficha para essas pessoas que amor tem que ser conduzido com a inteligência com a cabeça é isso que eu vejo infelizmente as pessoas aplicam a inteligência para todas as outras áreas da vida mas para o amor elas tendem a deixar aquilo para a sorte achar que não tem controle que elas não mandam no coração que não tem não tem como elas mudarem uma situação que elas estão vivendo que depende do amor do sentimento do coração da outra pessoa mas isso é mentira isso não é verdade no que diz respeito a saúde se você está com uma dor você jamais fica deixando o tempo passar você sabe quanto mais passa o tempo com uma doença pior vai ficar aquela doença então você o que você faz quando você está com uma dor você corre para o médico você vai buscar a solução para aquela dor você está sem dinheiro você sabe que a pior coisa que você pode fazer é ficar em casa cruzado os braços que o dinheiro não vai bater na sua porta você sai você vai buscar emprego você vai trabalhar vai fazer alguma coisa você sabe disso para a sua vida econômica na vida amorosa as pessoas parecem que elas não tem reação e às vezes ela até faz mas ela faz a coisa certa da maneira errada e ela não vê o resultado que ela gostaria de ver por exemplo ah mas eu tá ele foi embora eu estou correndo atrás dele eu estou pedindo para ele voltar não é esse tipo de reação ou de atitude que nós estamos falando nós estamos falando de uma atitude inteligente quando você coloca por exemplo o seu coração no altar de Deus então o espírito do amor ele vai lá e trabalha naquela pessoa e transforma o pensamento dela ainda que ela não queira mais você ainda que ela tenha dito que não lhe ama mais que não volta mais não importa o que ele disse ou o que ela disse quando a pessoa ela busca o espírito do amor o espírito do amor faz o trabalho por ela faz aquilo que as palavras dela não tem feito e é isso que nós estamos falando aqui você que está passando por esse problema amoroso problema de solidão a um ou solidão a dois você não sabe mais o que fazer então você vai começar a priorizar a sua vida amorosa você que reconhece que chegou o momento de você prestar mais atenção para a sua vida amorosa de colocar essa área da sua vida no topo da sua lista então amanhã quinta-feira quinta-feira nesta quinta-feira você poderá participar da terapia do amor aqui no templo de salomão e você que nos assiste nos ouve em outras partes do brasil esta reunião acontece em todas as universal onde você pode encontrar a terapia do amor na quinta-feira e alguns estados no sábado mas você vai receber o mesmo espírito a mesma orientação você pode descobrir o endereço mais próximo para você no site terapiadoamor.tv cristiane e eu estaremos aqui no templo de salomão nesta quinta-feira às 10 horas da manhã primeira reunião e às 20 horas você tem que chegar até 5 minutos antes do início de cada palestra temos estacionamento aqui no local e você também tem várias opções de transporte público para chegar aqui no templo de salomão a terapia do amor chegou a hora de você priorizar a sua vida amorosa nós vamos então agora mais alguns testemunhos algumas histórias e o bispo Márcio vai falar daqui a pouquinho sobre esse trabalho especial que ele está preparando para o dia 3 de outubro fique com a gente eu cheguei na terapia né eu estava com o casamento destruído ela tinha decidido separar devido a ela ter achado uma mensagem no telefone que eu tinha uma amante né o seu casamento com ela com ela nós fomos casados há 12 anos e desses 12 anos 8 anos foi só infelicidade com 2 anos de casamento já tinha um esfriamento na relação íntima ao qual eu queria ter relação com ela ela não queria tinha um esfriamento e muitas vezes falta de sabedoria minha eu falava se você não está satisfeito comigo então vai procurar outra começou o vício da bebida então muitas vezes chegava bêbado em casa e isso só fez a gente se distanciar um do outro né cada vez mais eu segui o conselho dela e o primeiro a primeira traição foi com uma garota de programa aí eu comecei a me viciar em prostituição eu comecei internet nas madrugadas aquilo foi me alimentando cada vez mais e eu ficava a noite inteira na internet vendo prostituição bate papo e e ela deitada na cama qual o pior momento de vocês desses 8 anos que você falou né qual foi o pior momento o pior momento foi quando ela ela decidiu separar né ela decidiu separar tava com com o nosso filho de 2 anos então ali foi meu fundo de poço descobri depois de muitos anos já depois de uns 7 8 anos de casada que eu fui descobrir que ele tava me traindo né aí eu quis dar o troco eu cheguei a traí-lo também por vingança né me senti ferida e quis que ele sentisse também o que eu estava sentindo aí foi acarretando que eu fui me envolvendo com as garotas eu não queria só mais uma relação eu queria ter uma intimidade né relacionamento fora do casamento chegando ao ponto de eu ter 5 amantes e eu fiquei escrava dessa situação eu ia na casa delas conhecia os familiares como é que você conseguia? não eu não conseguia era uma mulher já é difícil você tinha 6 tinha 5 quem procurou a terapia primeiro foi você? foi eu que procurei a terapia né por um convite falou vai na terapia do amor porque eu mesmo falava não tem jeito né o quem me convidou né ele trabalhava comigo daí passava uma garota na rua aí eu falava como é que você vai resistir isso aí rapaz não tem como você resistir aí eu ainda é falava com ele provocando ele ele falou não mas tem jeito pra você ainda faz quanto tempo que vocês estão vindo na terapia? 3 anos e 8 meses você veio primeiro quanto tempo depois você veio? depois de 2 meses depois de 2 meses isso primeiro passo né eu obedeci eu larguei as amantes foi um foi muito difícil porque tinha uma que eu já estava há um ano e realmente eu tinha um é um sentimento por ela né embora eu pensasse nela quando estava quando eu estava com a amante eu pensava nela quando eu estava com a minha esposa eu pensava na amante então a minha cabeça já estava daí eu larguei ela eu liguei pra ela eu falei ó agora eu estou lutando pelo meu casamento daí se você quiser ir também na reunião é na terapia você pode né pra você ser feliz daí eu comecei larguei todas o o telefone eu eu deixei pra ela pra ela ver que realmente eu estava é praticando né tinha mudado então mudou tudo o comportamento dele eu vi que ele tinha largado todas as coisas erradas que ele estava fazendo e aí eu comecei a ver a forma dele me tratar né o comportamento dele eu fui percebendo essa mudança e aí eu decidi vir com ele e o que que você também precisou mudar e conseguir mudar todos esses anos de casamento desse fracasso no meu casamento eu acabei de ter uma depressão né eu não tinha vontade de fazer mais nada em casa e eu era uma pessoa triste tinha muita mágoa dele né por conta de tantos anos já de sofrimento quando eu comecei a vir a participar das palestras obedecer né tudo que era orientado pra gente eu consegui perdoar ele e aí eu limpei meu coração realmente né de toda mágoa todo rancor que eu sentia dele hoje o casamento é uma maravilha claro que a gente aprende todo dia né todo dia é uma aula realmente e hoje eu respeito ela eu procuro entender as vontades dela os desejos e a gente só tem a acrescentar a nossa vida hoje é feliz nós somos abençoados sentimentalmente vocês conseguiram enterrar mesmo isso? com certeza hoje não existe mais nenhuma acusação não existe foi colocada uma pedra realmente uma pedra e a confiança há confiança? hoje sim hoje total confiança eu confio nele plenamente você sabe qual é o oposto do amor? não é o ódio é a indiferença quando alguém lhe trata com indiferença é como se você não existisse como se fosse invisível e não há nada mais doloroso do que ser tratado assim pela pessoa amada é difícil dizer qual é pior a solidão a dois ou a solidão a um? eu fui casada durante 20 anos eu cheguei traumatizada complexada não tinha baixa autoestima muitos medos eu achava que eu não era capaz de nada uma pessoa totalmente negativa era como se eu não me considerava uma pessoa o pior não é a solidão da indiferença o pior e maior erro que você pode cometer é tentar lutar só a solidão é muito pior quando você tenta vencê-la sozinho fui participando assistindo as palestras obedecendo e fui vendo uma diferença de acordo o tempo hoje a gente tem um casamento de 6 anos em lua de mel venha para a terapia do amor cristiana e eu renato cardoso vamos lutar junto com você não lute mais sozinho não deixe que o seu casamento se acabe nós aguardamos você nesta quinta-feira aqui no templo de salomão assista a palestra das 10 horas da manhã ou das 20 horas as portas se fecham 5 minutos antes avenida celso garcia 605 no braz terapia do amor é hora de priorizar sua vida amorosa acesse terapiadoamor.tv é chegou a hora você só consegue mudar aquilo que você foca aquilo que você prioriza se você tem priorizado dinheiro você tem priorizado outras coisas na sua vida mas não sua vida amorosa não é de surpreender que a sua vida amorosa não esteja como poderia estar mas você que reconhece que chegou a hora de prestar atenção nesta área então a terapia do amor é pra você é gratuita você vem amanhã às 10 horas ou às 20 horas aqui no templo de salomão ou em um lugar mais próximo a você onde a universal tem a terapia do amor e é tão forte isso porque a vida sentimental ela mexe com o ser humano nós encontramos isso na própria escritura que ele diz o amor é mais forte que a morte é mais fácil você superar a dor de uma pessoa que nunca mais você vai ver do que aquela pessoa que você vê ela todos os dias você cruza com ela ela mora na sua rua ela está na casa de um familiar que você tem contato mas você não pode você tem que se manter afastado você não pode se aproximar dela porque ela já rompeu um relacionamento com você e as pessoas são capazes de matar elas têm essa reação de tirar a vida da outra pessoa por causa desse sentimento você vai receber a direção de como resolver tudo isso e a terapia do amor está de portas abertas aqui nessa quinta-feira às 10 da manhã e às 8 da noite isso e Cristiane e eu estaremos atendendo uma hora e meia duas horas antes de cada palestra às 10 horas da manhã nós começamos atender 8 e meia e às 20 horas começamos a atender às 18 horas então se você quiser conversar conosco com a equipe de conselheiros você quer um atendimento um a um direto ao seu caso ao seu assunto você quer contar para nós o seu problema e saber a nossa opinião do que você deve fazer você quer receber uma oração sobre esse problema venha falar conosco antes chegue bem antes e nós vamos atender você bom hoje o bispo Macedo vai estar aqui no templo de Salomão às 20 horas nesta quarta-feira o bispo Macedo ministrando a reunião do avivamento espiritual para você que quer ser cheio do Espírito Santo quer ter a transformação na sua vida e eu quero fazer um convite aqui às pessoas que trazem na sua vida uma maldição de muitos anos a pior maldição que existe é a maldição de círculo o que é uma maldição de círculo é aquele problema que você aparentemente resolveu ele mas passa um tempo e ele volta ele está sempre ao seu redor você vence uma doença passa um tempo aquela doença volta com mais força você arruma um emprego passa um tempo você fica desempregado a sua situação é sempre essa o problema está sempre voltando na sua vida é provável que exista uma maldição de círculo e nós estamos convocando as pessoas que a vida está travada a vida está amarrada a sua situação tem ido de mal a pior humanamente falando você não sabe o que fazer você já buscou ajuda em vários lugares você já fez rezas você já tomou passe você já fez simpatias você já fez de tudo tudo e você está decepcionado com isso porque nada acontece nada muda nós estaremos a céu aberto na primeira limpeza espiritual a céu aberto para desmanchar toda feitiçaria toda bruxaria toda amarração para desmanchar contra a sua vida essa maldição de círculo só tem uma maneira da sua vida voltar ao normal se isso for desfeito se isso for desmanchado você é uma pessoa que ao redor você percebe a inveja nos olhos das pessoas mesmo você não tendo feito nada de mal a essas pessoas nós vamos combater toda energia negativa contra a sua vida no dia 3 de outubro a primeira sexta-feira do mês de outubro às 7h30 da noite na esplanada do tempo do lado de fora nós vamos ter essa peleja espiritual contra todo o mal e tudo que tem amarrado a sua vida os seus caminhos será removido nós vamos fazer a primeira parte do lado de fora e a segunda parte nós estaremos dentro do santuário no templo buscando a proteção buscando a paz buscando a luz não importa a sua religião não importa a sua crença não importa como está a sua vida o que importa é o seguinte se você quer mudar é a chance é a oportunidade que você tem você não vai pagar absolutamente nada não olhe para a distância não deixe que as dificuldades venham a impedir você de receber essa nova vida sexta-feira dia três de outubro às sete e meia da noite aqui na esplanada no templo de salomão você não vai pagar absolutamente nada nós estaremos a céu aberto manifestando a fé o templo está localizado na zona leste de são paulo na avenida celso garcia no número seiscentos e cinco é somente às sete e meia da noite de sete e meia às oito e meia primeira parte na esplanada e depois nós estaremos entrando no templo e buscando essa proteção será às sete e meia da noite a primeira a céu aberto aqui no templo e as pessoas que vivem nessa maldição de ciclo é porque até hoje elas não conseguiram não fizeram nada mais forte do que aquela maldição por isso que ela o problema volta é igual cortar galhos e folhas de uma árvore volta a crescer você tem que ir na raiz do problema né e é o que nós vamos fazer estaremos em números de trezentos os trezentos iluminados ali e nós vamos na raiz do problema e a sua vida vai mudar você é nosso convidado dia três de outubro sete e meia da noite aqui no templo de salomão vamos ficando por aqui nos voltamos amanhã neste horário nesta emissora Deus abençoe vocês guarda minha alma pois sou fiel a ti salvo teu servo tu és meu Deus ensina-me Senhor o teu caminho faz-me andar Jesus em tua verdade louvar-te em meu Deus enquanto eu viver une meu coração ao teu coração Senhor incline-se a ouvir o meu clamor necessitado sou venha me socorrer guarda minha alma pois sou fiel a ti salvo teu servo tu és meu Deus tu és meu Deus ensina-me Senhor o teu caminho faz-me andar faz-me andar Jesus em tua verdade louvar-te em meu Deus louvar-te em meu Deus eu ser e ao meu реal o meu coração e ao meu exame ou no meu coração e ao meu coração ou no meu coração ou bounds e ao meu coração